A CIDADE NO BRASIL 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 né, galera? Pronto. Vamos seguindo aqui. 97 de energia. Acho que dá pra brincar, galera. Vamos seguindo, vamos seguindo. E eu acho, tá tendo... Eu não sei se dá pra mim ir voltar pra base. Mas se não, eu vou ter que pegar uma célula do nosso amigo Simo. Vamos seguindo aqui. Seguindo. Melhorou bastante essa luz do Cyclops. Vamos seguindo aqui. Galera, tá muito ruim de ver, viu? Meu parceiro amado. Que isso? Galera, eu queria plantar essas plantinhas, hein? Plantar essas plantinhas. Não, plantar essas árvores, né? É muito bonito essas árvores, viu? Não sei como tá um bioma tão feio, viu? Esse verde aí pra mim, meu, galera, que feio. Mas o gosto de levar é até bonito, viu? Meu... Descubri pelos sons externos aí, tá, galera? Mas não sou eu que mexe nisso aí, tá? Descubri mesmo, mas não posso mexer nisso. Senão o vídeo dá uma piorada, tá? Hum, vamos seguindo aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos indo abaixo. Vamos ir na lava zone. Ô, galera, tem muito níquel aqui, viu? Ah, galera, vou pegar. Não vou escapar. Vocês não vão escaparem de mim. Tem muito níquel, galera. Tem muito níquel. Galera, que... Meu! Porra, seria ainda pra compensar uma sandstone ainda. Uma Brack Shealy. Mais um níquel. Beleza, galera. Tudo certo. Já pegamos aí. Vamos voltar pro nosso Cyclops. Depois eu organizo os itens ali. Quando a gente chegar na lava zone. Vamos lá, vamos seguir aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos descer, vamos descer, vamos descer. Temos 1.300 metros. A partir que estiver em 1.300 metros, a gente vai... Galera, espero não perder o meu Cyclops, tá? Nessa viagem. Eu espero. Tá, cadê a árvore? Ah, não. Nem cheguei lá ainda. Meu pai, mano. Que susto que eu levei. Nem cheguei lá e já tô... Cadê? Tá. Aqui do lado. Tamo chegando, tamo chegando, tamo chegando. Vamos lá, vamos lá, mamãe. Galera, estamos adentrando em lava zone quase, viu? Estamos quase lá. Eu dou muito corte nos vídeos, tá? Porque eu acho que eu não gosto, tá? A gente fazer isso só time left. Galera, é minha opção, tá? Opa, opa, quadro. Ai, ai, ai. Não bate, meu Cyclops. Ó. A vida. Ó o viado, ó. A vida. Beleza. 97. Acho que vai dar de boa, galera. Pra ir voltar. Vamos ver, né? Bastante coisinha, galera. E galera, deve fazer muita, mas muita coisa, tá? Na lava zone. Só que eu não vou pegar o reator térmico, tá? É muito ruim ter reator térmico. Vou ter que ir lá pegar num local muito ruim, tá? Não voltar pra pegar. A gente já vai lá na lava zone. No limite que a gente conseguir. E eu já sei, tá? Onde pega as melhorias, tá? Só que eu vou de simófico e melhor, beleza? Agora eu não vou de simófico, não. Vou fazer a melhoria lá do nosso amigo aqui, Cyclops, tá? Do cianita. A gente vai pegar ao todo e cinco cianitas só. Só cinco, tá, galera? Só cinco. Três pro nosso amigo Cyclops e duas pra tábua, tá? Só que... Eu acho que outro cubo de íon é certinho, né? Por quê? Por causa que pra nós fazer o foguete, eu sei. Vai demorar um pouco. Mas são duas células de íon, galera. Duas células de íon. Então eu espero que lá, em alguma dessas bases que eu for, tenha pelo menos alguns cubinhos, viu? Porque se não tiver, é meio que parceira, tô roubando de mim, viu? Tô roubando de mim e se não tiver, viu? Nem o escudo eu fiz, galera. Então, minha bateria vai belelé ao se eu não me cuidar com essas larvas. Lava-larva, né? Lava-te-larva. Aqui é uma boa fonte de usina térmica e cogumelos de profundeza, né? Tipo, bioreator. Né? Vamos seguir aqui dez minutos já de episódio, né? Dez, onze. É... Eu posso ver aqui no cronômetro, né? Cronômetro. Cronômetro. Conômetro. É isso aí. Olá, Lava-Zone, galera. Chegamos, Lava-Zone, tão querida amada. Se você seguir pela esquerda, tá? Eu não te aconselho a ir, tá? Se você desce muito rápido na Lava-Zone, você desce por outros caminhos, tá? Esse daqui eu já decorei com o Inácio Imperador, tá? Sério, já decorei. Só seguir reto aqui, tá? Sim. Passou pra isso daqui, segue reto. Tá? Retíssimo. Então você vai chegar num buraco assim como se fosse uma cratera, tá? É uma cratera? Cratera. Vamos seguir aqui pela direita, por causa que a gente não foi nesse Império ainda, né? O voo, infelizmente, eu não tenho sonoro, né? Inteligência, viu? Não tenho sonoro, mas tem que ser na raça, galera. Usa um código. Código. Fica aí, seu dragon. Fica aí, seu dragon. Na, na, neném. Fica aí. Fica aí. Nossa! Quantidade de whalper. Whalper. Meu pai, cheiro. Não, não vou pegar as caninas antes do local não, viu? Não, filho, pego em outro lugar. E onde assim, entre aspas, a legalização lá? Galera. Só seguir por essa parede aqui. Já sei que a gente chega lá. É por isso que eu tô andando só aqui, viu? Senão a gente pode se perder. Ela é bem grande. Lava zone. Ai, se eu tivesse que procurar o suíte, galera, se eu não ia, tá, viu? Shhh, shhh, shhh. Vô, medo, vô, medo. Shhh. Shhh, shhh, shhh. Shhh, shhh, shhh. Para, sai, grups. Para, para, sai, grups. Para, sai, grups. Para, 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 para. Shhh. Shhh. Ninguém nos viu. Quem não ganha do game aí, aquele é o seu dragon, beleza? Aquele é o seu dragon. Valeu, falei, 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 falei. Valeu, esse dragon. Chegamos nem perto ainda, galera. De 1300 metros. Quando chegar, meu parceiro vai dar ruim, viu? Só andar de cima, o senhor. Só andar de cima, o final. Galera, acho que achamos. Achamos. Achamos, galera, achamos. Deixa eu colocar aqui. Vou deixar o sacros assim, para a gente sair para trás depois. Aqui usa inteligência. É verde. É verde. Achamos, galera. Fica bem quietinho, fica bem quietinho. Aqui tem cianita, viu? Aqui tem cianita. Eu já sei, tá? É por isso que eu já vim aqui direto. Aí precisa de uma tábola roxa, né? Tábola roxa. Vamos levar uma tábola roxa. Tá todos os meus itens aqui. Tábola roxa é fácil de fazer também. Vamos lá, tá bom. Vamos levar uma tábola roxa. E sei lá, um cubo de gil, né? Vamos levar aqui esses itens. Bora pra lá, galera. Não sei. Ai, eu vou levar dano, né? Tô com vida. Não, não tenho vida não. Volta, 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 volta. Pega uma vida aí, bora. Eu não vou fazer, tá, galera? É muito... Eu não vou evoluir muito no jogo. Eu só vou fazer as coisas que precisam aí. Tá tudo certo. Bastante cianita, viu? Aí sim, viu? Mas daqui é uma roxa. Tá, eu preciso de cinco. A gente já pegou aí o quê? Quatro. Vamos seguindo aqui. Opa! Cinco. Pronto. Chega. 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 Vamos direto pro local. Vamos recuperar a vida. Vai ver como o Walper vem, né? Legal que são esses Walper, né? Vamos de a pé. Vamos com siglade, né? Siglade é bonito. Legal. Depois isso daqui tem entrada. Sabia? Segura um mestre. Que o mestre tá chegando na área. Beleza. Vamos lá. Então a gente vê que tá daço aí. Uhul! Tá blá laranja. Quer dizer... Aí roxo. Galera. Olha só o que vai acontecer comigo. Estou frito. Estou frito. Eu avisei. Eu conheço essa cena. Eu conheço quando ela começa a falar, galera. Isso eu já conheço faz tempo. Isso o mestre já sabe. Isso aí. Isso aí. Bora lá. Blue tablet. Isso aí, galera. Muito obrigada que assistiu até agora. É isso aí. Conseguimos essa maravilhosa sucesso. Muito obrigada, senhor Imperio. Estamos indo aí. Só espere um minutinho. Mas, galera. O episódio não vai ficar no breve por causa que hoje a gente vai fazer a cura. Sim, o episódio vai ser maior. Mas vai ser muito melhor, né? Duas tablas roxas. Eu... Bem, galera. Inteligência rara. A gente vai ter que voltar lá. Tem que amar de vida, óbvio. Nunca se sabe, né? É, galera. É. Inteligência passou dos limites. Passou dos limites, não é inteligência. É, galera. Eu pensei, né? Eu não sei de gosto, né? Sério, galera. Eu não trouxe... Ô... 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 Galera, esse negócio é chato, viu? Essa telinha aí não dá pra ver muita coisa, não. E a gente se queimando, né? Vamos levar mais uma aqui, a NIT. Aí os caras vão meter fogo por aqui, não é? Galera, eu tô caminhando errado. Galera, eu tô frito. Tô frito. Pra lá, pra esquerda, pra direita. Pra cá. Tenho vida. Tenho vida. Tá um pouquinho tranquilo. Tá um pouquinho tranquilo. Tá, beleza. Quase erramos o caminho, viu? Vamos ver aqui. Chega. Chega nisso. Chega nisso. Levar aqui. Já vamos deixar aqui, galera. Vamos deixar aqui. Vamos guardar a nossa Kyanite, né? Kyanite aí, ó. Tudo certo, parça. Tudo certo. O quê? Pera. Cyanita. Ah, tá. Não. Pensei que eu já tinha Cyanita. Galera. Que ch... O cara não tá aqui. Se hidrata-se, tá? Antes de vir pra essas viagens, beleza? Dica aí do ricão. Pegue sempre. Pensei que não ia pegar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera. Estamos conseguindo. Vamos lá. Vamos lá, galera. Estamos próximos, hein? Estamos próximos a zerar esse lindo game que a gente já sabe como zerar. Vamos lá. Vamos levar mais uma vidinha naquele estilo, né? Duas vidonas. Vamos lá, Siglide. Isso é o máximo. Vamos. Seu Dragon nem viu a gente, tá? Ele não viu, né, galera? Tranquilo. Bora lá. Vamos que vamos. Vamos lá. Vamos abrir mais uma porta aí. Estamos na lava zone. De Siglide, né? Apesar das circunstâncias, né? Acabei de ver um whopper tentando me atacar. Na verdade, eu não queria me atacar, né, galera? Mas também o cara não tava querendo ser amigo, né? Vamos usar uma vida aqui tranquilona. E aí, robô? Tudo certo? Tudo certo, man? Hello, man. Yes, yes, man. Yes, yes. Beleza, galera. Estamos quase lá. Já sei como zerar esse game faz tempo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E vamos usar nossa tábua ruxa. Quando que a gente vai usar a tábua laranja? A gente só usou uma vez no game, galera. O que será que vai acontecer se a gente for ali? Algo que eu não quero saber o que vai acontecer se a gente for ali. Quase que eu quero. Vai. Parece que... Pronto. Pegou aqui. Passa. Pronto. Pegamos o quê? Ah, não, não acredito, galera. Conseguimos. Conseguimos. E um Borough Cell e um Battery. Legal. Legal, galera. Desbloqueamos aí. Claro que eu vou usar... What the... Vocês viram isso? Eu dei um zoom, né? Não sei se vocês perceberam. Pareceu muito rápido. Deu um zoom aí na tela. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar, galera. Alegre. Alegre. Desbloqueamos baterias e células de... Eu acho que o problema é voltar pra base, né? Quer dizer, pro Cyclops. Tá. A gente sobe, 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 sobe. Pra lá, pra cá, pra lá. Vamos seguir aqui. Tá. Só seguir pra cá, pra cá, pra lá. Vamos lá. Tem esse olho aqui. Não, é pra lá que tem que seguir. Tá. Tem essa boca aqui. É a minha imaginação funcionando, entendeu? Essa... Essa boca é enorme. Entendeu? Vamos lá. Vamos dar aquela vida que eu não tenho. Obrigado. Vou deixar isso daí pra trás. Vamos ver quanto de energia tem o nosso Cyclops. Vamos ver. De 1.200, ele tá... Eita, bom demais. Deixa eu ver as células. Sem, 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 sem. Galera, 3 células 100% tá tudo certo. Tô. Meio pra matar tudo certo. Beleza. Então, é, galera. A gente tem as 6 plantas da cura já. Isso aí. Galera, estamos felizes com as nossas aquisições. Né, gatinho? Estamos aí, né? Beleza. Galera, hoje vocês irão conhecer... Hoje vocês irão conhecer... A felicidade de um youtuber... Que conseguiu 150 inscritos. Essa é pra vocês, tá, galera? Vamos fazer a cura hoje. O episódio vai ser longo, mas a aquisição vai ser enorme. Beleza? Vamos seguindo em frente e seguindo essa parede aqui. Vamos colocar na velocidade mais rápida o turninho aí também. Vamos seguir aqui, ó. Vamos bater aqui na parede pra depois a gente virar, viu? Vamos lá, vamos lá. Temos todas as nossas cianetas, galera. É... Hoje é o grande dia de comemorarmos a nossa cura. Que iremos vencer hoje. Seu dragon, nada não. Tu não vai ganhar lá guerra. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Como eu já disse que eu já sei o caminho, né? Pra ir pra Simpero, mas eu não vou arriscar indo pelo meio, tá? Eu vou indo pela parede aqui que eu já sei. Depois eu vou seguindo no local que eu sei, beleza? Vou seguindo aqui. Eu vou cortar o vídeo, tá? Porque você tem que ver o completo, beleza? Conte o completo. E como também, né? Chegar nesse imperio, né? Muito simples, muito básico, tá, galera? Um básicaço mesmo, tá? Seguindo aqui. Ó, já estou vendo ali uma parte, tá? Uma referência. Só seguir pra lá, ó, tá? Só que eu não vou seguir. Eu vou seguir da forma certa, segura, pra nós não perder esses séculos, né? Vamos lá. Eu só espero que eu não perca ele, né? Só espero. Não como magmarangue. Eu conheço o nome daquele cara ali, ele se chama magmarangue. Nossa, três walper. Nossa, o seu dragon tem segurança, hein? Meu parceiro. Três, ó o coração ali, ó. Coração, eu e assim o Peron. Estamos juntos até o fim. Vamos lá, beleza. Vamos parar de... De comemorar. A gente nem começou a comemorar. Tá, a entrada é por ali. Então é pra cá, ó. Se liga na... Se liga na certeza do nosso amigo. Se liga na certeza, galera. Só seguir em frente. Se liga na certeza. Ó, certeza. Ó, olha só a certeza. Neste buraco, nesta fenda, Nesta cratera Que abriu com o tempo Explodiu com o tempo, né? Não aconteceu nada. Eu sugiro que não aconteceu nada. Vamos seguir aqui. E este é o local, tá? Como a gente não... Oh, walper. Vai ser difícil a gente passar, viu? Com dois walpers aqui. Acho que é melhor a gente fazer a tabula. Melhor a gente fazer a tabula Enquanto esses caras ficam de brinks. Pegar aqui um... Um cubo de ion. Pera aí, os cubos de ion. Pegar aqui duas cianites. Serai... Vamos pegar aqui. Ih, vai faltar cubo de ion. Vai faltar cubo de ion. Vai faltar quando? Vai faltar cubo de ion. Ah, não, galera. Eu não acredito. Diz que nesse impermeu Vai ter cubo de ion, viu? Ah, diz que tem mais um. Mais um. Tem mais dois? Tudo certo, galera. Tudo certo, beleza. Vamos levar essa tabula aqui. Não. Se eu esquecer essa tabula, Me passei na mano. Eu vou levar uma bateria, tá? Eu vou fazer aqui a tabula roxã. Vamos lá, vamos lá, galera. Quer dizer, aqui. Tá, vamos lá. Oxe, meu parceiro. Tá mais azul. Azul. Você não se ligou ainda, não? Mas que vão levar duas vidas, né? Não que você sabe que você... Sabe que eles são ilegais demais, né? Eu vou uma bateria 100% só pra ter certeza que a gente... Ah, vamos enxer nossos atributos, né? Porque eu acho que o negócio vai ser triste lá. Bubble treaty, bubble tree, bubble tree. Vamos lá, vamos lá. Estamos preparados. Opa, tem que pegar o Simoth, né? Meu parceiro. Opa, opa, opa. Peraí. Simoth. É, vamos ver. Eu já sei como que eu vou... Ah, o Simoth. Eu levo o dano pelo Simoth, ó. 40, 40, 40, 40. Não me mata, eu tô no modo hardcore, cara. Não me mata, eu tô no modo hardcore. Beleza, é isso aí, galera. Vamos seguindo assim, ó. É, isso aí. É assim, galera. Vou pegar a tabula. Eu peguei as duas, tá, beleza. É por isso que eu disse pra levar uma bateria extra. Eu sei que não vai explodir, tá, galera. É por isso que eu não coloquei muitas coisas, tá. Só coloquei profundidade mesmo. Profundidade, modo de armazenamento, tal. Mas eu sei que ele vai explodir, tá. Vou ter que botar de sigragem mesmo. Eu sei, tá. Eu sei. Tá todos os meus planos, tá, galera. Todos os meus planos. Tá, por favor, deixa eu ver aqui. Ele vai explodir. Óbvio, óbvio, eu sei, galera. Eu sei, tá. Por isso que eu vou pegar os módulos. É, é isso aí. Caso a gente queira construir um novo simóvel, já tem os módulos, né. Parceiro. Onde é aí, tá, galera? Eu sei. Ele vai explodir. Tudo certo. Vamos pegar os módulos aqui. Como eu sei que ele vai explodir, deixa aí. Não! Aqui da carcaça. Aqui da carcaça. Vai, conserta ele. Ah, ele vai explodir. Não tem como. É, ele vai explodir, galera. Não vamos perder nossa bateria. Ele vai explodir. Não tem jeito. Tchau, amigo. Você foi muito útil pra mim. Mini Levita. Muito obrigado. Muito obrigado por ser o que você é. Mas... Desculpe. Eu não queria que isso acontecesse. Simof, simof, meu. Desculpe. Desculpe, amigo. Não pôde. Não pôde. Eu sei que ele iria. Galera, eu tenho vida por quê? Né? Vamos direto pra lá, galera. Depois eu pego lá o negócio. Vamos direto. Ah, esque... Esqueci da cura, galera. Tá, mas de qualquer forma a gente vai ter que voltar lá no Cyclops, né? Não tem muito porquê, né? Vamos sair aqui. De qualquer forma a gente vai ter que voltar lá no Cyclops. Com muita tristeza no coração. E aí, tudo certo? E aí, se é tudo certo? Tudo certo, mô? Pegar um oaxe, né? To play? Yes! Yes! Não speaking English, então eu não entendo muito o que você vai falar, beleza? Beleza? Agora, eles estão mortos. E, por isso, nós temos você aqui. Nós estamos mortos. Esqueci do Cubo de Ion também. Que legal, né, galera? Esqueci do Cubo de Ion. Legal. Ô, moça! Eu vou abrir o portal lá pra tu, entendeu, mocinha? E aí, eu vou fazer todo o BNBD, beleza? Ah, não, nem entro o Cubo de Ion. Volta, 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 volta. Nem entro o Cubo de Ion. Que eu vou perder tempo, né? O Cubo de Ion tá tudo lá na base, né? No Cyclops, né? Inteligência, né, galera? Inteligência, viu? Meu pulo que a gente deu. Meu, o que é isso? Um pulo? Vamos lá, vamos lá. Galera, muito obrigado aí. É, a gente vai fazer a cura, tá? Mas... Vamos lá. Depois eu pego aquilo lá. Agora, como eu já disse, não vai dar tempo, não. É, galera, a gente vai ter que se arriscar voltando lá. Ah, de apé. Né, de apézão. Por causa que isso daqui, né? Como vocês sabem, o Simó foi pra bala. Foi pra bala. Então a gente tem que se cuidar agora. Vida, eu não sei de onde que eu vou tirar. Mas, eu tô bancando... Eu tô... Eu tô... Eu tô bancando o... 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 Tem vida pra... Ah, não, 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 não. 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 Você joga alguma coisa, tá? Mas o Alper é mais perigoso do que isso, viu? O Alper tem aquele rostinho bonito. Não é? Não, não, não. Não vem pra cima. Não vem pra cima. Beleza. Não tá me atacando. É, galera. Triste história de Siglaid. O Siglaid sozinho. E... A inteligência rara de não saber mais aonde que é a passagem. Galera, eu não acredito que eu vou morrer. Galera, eu não quero morrer, mano. Não quero morrer. Sério. Não quero morrer, mano. Não faz isso comigo, cara. Não, 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 não. Galera, é muito arrepiante, cara. Você saber que você tá quase morrendo, sabe? Eu perdi o meu Simoth. É, galera. O cara que me carregou... Foi... Me levou até a Cápsula 19, Cápsula 2, Cápsula 13. Ele morreu. Não posso fazer nada por causa que ele não precisava também. Nossa, que sacanagem com o cara. Mas... Ele era um grande amigo. Mas eu consegui recuperar, né, um pouco dele. Infelizmente, eu precisei dar ele, né, para a Simperour. Na frente da Simperour. Deu ruim, tá? Infelizmente, ele morreu. Tá? Vamos levar aqui. Os nossos únicos dois. Como que eu... É, felicidade, acabou. Então a gente vai levar as plantinhas agora, por causa que a gente vai lá. Vai fazer aquele... Legal, né? Legal, legal. A gente vai voltar aqui de novo, né? Tem por que eu levar. Só vou perder item, né? Se eu perder também... Nem precisa levar, né, galera? Nem precisa levar. A gente vai ter que voltar aqui, por causa que a gente precisa do escogodinho, né? Ai, galera, que triste no coração isso, viu? Perdeu pra o suí... 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 Tá na cabeça aonde, viu? É, galera... Ai, vai perder oxigênio. Galera... É... É, galera... É... Vida é difícil, como vocês podem ver. O Alpers querendo me matar. Mas tudo certo, eu vou morrer provavelmente. Mas se eu morrer, eu vou ficar super triste, por causa que, tipo... Né, galera? A gente fez tudo isso? Não, 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 não. Eu só vou... Eu só vou andar pra frente. Só vou andar pra frente. Felicidade todo dia. Não, Cedragon, não, 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 não. Cara, não olha mais pra mim, não. Não, Cedragon, não olha mais pra mim. Não, 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 não. Agora vai ter... Tanto tempo, galera. Tanto tempo, galera. Tanto tempo, galera. Tanto tempo.